Fala Nassau, chego trazendo uma ótima notícia do nosso Mengão, mas antes deixa seu like e se inscrever no canal, para mais notícia do Mengão. Recisão, Oscar toma atitude surpresa, e Flamengo é avisado de última hora. Meio campista ficou louco, com o projeto oferecido pelo mais querido. Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, 7, contra o Vélez, pelo segundo jogo da semifinal da Copa Libertadores da América. O time rubro-negro tem uma vantagem de quatro gols, mas Dorival Júnior já. Disse na coletiva após o jogo contra o Ceará que o duelo diante dos argentinos é tratado com muita seriedade dentro do clube. Em outra ponta, o portal Flaweb traz uma informação bem quente sobre o Oscar. O meio campista ainda alimenta o sonho de vestir o manto sagrado e tentará de novo em janeiro. Ainda segundo a matéria, uma rescisão contratual já é algo como possível. A matéria também relata que Marcos Braz, vice-presidente de futebol, conversa quase diariamente com pessoas ligadas ao meio campista. A chance de um atleta vestir rubro-negro existe e essa possibilidade deve crescer muito a partir do começo do ano que vem. Deixe aqui nos comentários o que vocês achou.